Levantamento, quem é que sobe, a bola passa por todo mundo, fica vindo pro Gustavo Nicola que ajeitou e jogou lá na confusão, aí é falta né, tá marcada a falta, o João Guilherme claramente foi no corpo, mas o Ju está dando um gol! Olá amigos do Manto Juventino, aos 24 minutos do segundo tempo, o volante Gustavo Nicola, número 5 da equipe do Monte Azul, fez o gol irregular. Levantamento na confusão da área, tirou dali o Michael, sobrou, Gustavo Nicola fez o levantamento na área, André Dias, falta nele, falta nele, falta nele, que isso! Ele deu gol? Deu gol, deu gol, ele deu gol, falta no André Dias, ele deu gol, não pode ser isso! Vem o levantamento, a bola vem, no segundo poste aberta, sobemarcação, tem que bote, dominou no peito, bola no alto, sobe a bola no Nicola, saiu o goleiro! A arbitragem vai pegar falta para o Juventus, isso! Oh não, ele deu gol! Ele deu gol para o Monte Azul, rapaz! Foi gol, ele deu gol! Cara, pera, foi falta em cima do André Dias, foi aí rapaz! O árbitro, Rodrigo Santos e o assistente número 1, Claudenir Donizete Gonçalves da Silva, validando este gol completamente regular. No lance que ocasionou o primeiro gol da equipe do Monte Azul, diante do Juventus, você percebe que a bola alçada na área, o atacante do Monte Azul em momento nenhum desvia a bola. Ele toca somente no corpo do goleiro André Dias. Portanto, lance irregular, falta em favor do Juventus, que não foi assinalada pelo árbitro Rodrigo Santos. Na minha opinião, ele estava mal colocado, pelo que você vê no vídeo, né? Ele estava mal colocado, acho que estava com a visão encoberta e acabou assinalando o gol. Ele apontando a falta, ele olhou para o assistente, viu o assistente correndo para o meio, né? E ele acabou aí assinalando o gol da equipe do Monte Azul. Na minha opinião, falta no goleiro André Dias, que ele mesmo, André Dias, acaba tocando na bola e a bola desviando para o gol. Ele foi tocado pelo atleta atacante da equipe do Monte Azul. Além do prejuízo do gol em si, o Juventus foi prejudicado pelos cartões amarelos, sofridos pelo jogador Negeba e pelo assistente técnico André Ricardo Zacarias. O motivo alegado foi a discordância das decisões da arbitragem. Outro ponto a ser visto, o lateral direito Hélder, que participou ativamente do lance, acredita que a bola não ultrapassou a linha do gol. Nos bons tempos, não era assim. No dia 26 de julho de 1981, o Juventus não permitiu que uma penalidade máxima inventada fosse cobrada. O capitão Deodoro e seus jogadores se revoltaram com o árbitro e não deixaram o Corinthians fazer a cobrança. Após aguardar 10 minutos, o árbitro encerrou a partida, válida pelo Campeonato Paulista. Deixem a sua opinião nos comentários. Foi falta no goleiro André Dias? A bola entrou? Foi culpa da camisa do azar? Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.